Ex-Chiquititas entra em reality de sexo e pegação e deixa público chocado. Ela não é de menor. Ex-Chiquititas causa espanto em internautas após entrar em reality de relacionamento da MTV. A MTV Brasil conseguiu alcançar bons índices de audiência com a exibição do reality show de férias com o ex, em que anônimos e seus respectivos ex ficavam confinados com muita bebida, sexo e brigas. Dessa forma, a atração virou o carro-chefe da programação do canal fechado. Diante do sucesso, a MTV quis inovar e decidiu fazer uma temporada diferente. Como já foi anunciado aqui pelo TV Foco, a nova temporada do reality terá apenas celebridades com integrantes, mas um dos nomes divulgados chocou o público, as Chiquititas Cintia Cruz. A atriz tem apenas 19 anos e se destacou na versão da novela que foi ao ar de 2013 a 2015 com a personagem Cris. Muita gente ficou, não esperava a participação dela, haja vista que ainda tem uma imagem muito vinculada ao público infantil juvenil. Na internet, Cintia atraiu vários comentários. Gente, essa menina saiu de Chiquititas não faz tanto tempo assim, afirmou um. Até a Chiquititas questionou outra, ela não é de menor? Disse uma seguidora confusa. Nesta quinta-feira, 22 de agosto, a emissora paulista divulgou a lista dos participantes famosos da nova temporada do reality show e já causou o maior reboliço. Gravado em Trancoso, na Bahia, de férias com o ex-contará terá um total de 12 episódios e tem sua estreia prevista para o próximo mês de outubro. Além disso, o reality contará com as participações de Paglio Vittar e Vitor Klee. A atração contará com a presença de nomes como Léo Picom, MC Rebeca, Ana Calil e diversas outras celebridades que prometem causar o maior alvoroço na mansão luxuosa localizada em Trancoso, na Bahia. Os famosos escalados para o programa são Fábio Beltrão, ator, Túlio Rocha, influenciador, Rafaela Porto, ex-te-voz, Cintia Cruz, atriz, Flávio Nakajima, surfista amigo de Gabriel Medina, Ana Calil, ex-BBB, Stefani Baes, ex-de-férias com o ex-Brasil, Anny Borges, DG, Léo Picom, influenciador, Lipe Ribeiro, ex-de-férias com o ex-Brasil, Gui Araújo, ex-de-férias com o ex-Brasil, MC Rebeca, cantora.